Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Pessoal, quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você está me assistindo pela primeira vez, é claro que eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você possa ser notificado. E também, a todos vocês, eu peço aquele grande favor, hein? Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, ok? E pessoal, outra situação que eu vou pedir aqui para vocês, interage, interage comigo, coloca aqui nos comentários de onde vocês falam, de qual cidade, de qual estado. Registre a sua opinião, que é de extrema importância, tá bom? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Bora lá pessoal, olha só, dependendo do banco, tá? Nós temos muitos bancos disponíveis hoje para crédito consignado, certo? Mas dependendo do banco, a proposta aprova no mesmo dia. Olha só, gente, eu sempre trago aqui para vocês tudo o que acontece na prática, não é verdade? Eu explico para vocês como funciona o crédito consignado. Porque muitas vezes é passado para o aposentado, para o pensionista, de forma muito superficial, né? E aí a pessoa fica com dúvidas de como realmente funciona e por que em alguns casos é de um jeito, outros de outro jeito, uns aprovam no mesmo dia, outros demoram vários dias. Por que que isso acontece, não é verdade? Pois bem, eu vou explicar para vocês, eu vou trazer todas essas informações aqui neste vídeo. Mas para isso, eu preciso da sua companhia, eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a explicação, para você, de fato, entender tudo o que está acontecendo no mundo do consignado, tá certo? Vamos lá pessoal, vamos entender certinho? Olha só, o crédito consignado, hoje, a sua averbação, o que é averbação, pessoal? Quando é realmente averbado lá no INSS, quando registra lá no INSS o seu contrato de empréstimo, quando é incluído dentro do INSS, tá certo? Isso se chama averbação. Hoje, essa averbação, ela é online. Graças a Deus, nós tivemos essa evolução. E com isso, ficou muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático fazer o empréstimo consignado, tá certo? Por ser online a sua averbação. E com isso, o que que acontece? Muitos bancos conseguem averbar o seu contrato no mesmo dia. Tem pessoas que eu consegui já fazer empréstimo consignado, por exemplo, questão de uma hora, duas horas no máximo, tá? A proposta já estava totalmente finalizada com o dinheiro em conta. Vocês acreditam nisso, pessoal? Vocês já pararam para pensar como evoluir o crédito consignado? Antes, nós demorávamos aí um contrato novo, por exemplo, em média, cinco dias úteis para aprovar um contrato. Hoje, nós temos a possibilidade de aprovar no mesmo dia. Mas isso significa que é para todos os bancos? Não, depende do operacional de cada banco, tá? Tem banco que tem o seu operacional um pouco mais rápido, mais ágil e realmente consegue aprovar a proposta no mesmo dia para o cliente. Mas no máximo, tá? No máximo, em 24 horas, todos os bancos estão conseguindo fazer a sua averbação, ou seja, a inclusão de sua proposta lá no INSS. Exceto em um determinado momento do mês, quando está se fechando a folha de pagamento. Neste período do mês, tá? Cada mês é uma data diferente, tá? Quando acontece isso, realmente não tem aprovação de empréstimos. Aí fica tudo parado. Geralmente, aí são cinco dias, mais ou menos, de quatro a cinco dias, fechando a folha de pagamento. E aí, não tem nenhum tipo de aprovação. Fora esse período, que é o período da maciça que nós chamamos, tá? Que é o período de fechamento da folha de pagamento. Fora esse período, os bancos conseguem enviar os arquivos para o INSS de forma muito rápida, de forma prática. Por isso, eu falei pra vocês que tem bancos que aprovam no mesmo dia, mas no máximo, em 24 horas aí, as propostas estão sendo averbadas no INSS. E com isso, aprovadas com dinheiro em conta. Maravilha, não é verdade? Então, eu vou falar pra você, que precisa fazer o seu empréstimo consignado, né? Você que tem, realmente, necessidade de fazer o seu empréstimo consignado. Você que ainda tem margem. Você que é BPC Loas, que agora pode fazer a contratação do seu empréstimo. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp, pra que você possa ser atendido por alguém da minha equipe, tá certo? Então, basta você clicar aqui, nós vamos te atender, passar uma simulação pra você, pra que o quanto antes a sua proposta possa ser aprovada e você esteja com o seu dinheiro em conta, tá certo? Até mesmo, pessoal, refinanciamentos, tá? Até mesmo refinanciamento. Somente portabilidade, aí sim é um processo mais demorado e com isso não aprova no mesmo dia. Mas tem bancos que até mesmo refinanciamento está aprovando no mesmo dia. Claro que, pra fazer refinanciamento, tem que seguir as regras de cada banco, tá? Então, tem quantidade de parcelas pagas, vai depender muito da taxa de juros que está o seu contrato. Enfim, há várias regrinhas para o refinanciamento a serem cumpridas. Caso você tenha contratos e você esteja dentro da regra, tá? Tem muitos bancos que estão averbando o contrato no mesmo dia, pagando o cliente no mesmo dia, mesmo sendo um refinanciamento. Então, é uma evolução muito grande do crédito consignado, uma evolução maravilhosa. Refinanciamento antes, só pra que vocês possam ter ideia, demorava em média sete dias úteis. Já imaginou se caísse feriado, final de semana, imagina quanto tempo demorava pra uma pessoa receber o seu empréstimo consignado. Então, hoje, gente, a facilidade é muito grande, fora que as propostas são todas digitais, tá? Então, graças a Deus, tem a forma de confirmação digital. Por que que eu falo graças a Deus? Pra diminuir a possibilidade de fraudes, tá? Então, o cliente, ele tem que realmente dar o seu aceite, dar a sua aprovação via celular. Então, o seu celular, você vai precisar, muitas vezes, tirar uma foto do seu rosto, uma selfie, foto do seu documento, justamente pra comprovar que é você mesmo que está solicitando o empréstimo consignado. Ok? Então, a evolução do empréstimo consignado, ela é maravilhosa, não é verdade? Então, se você vai precisar fazer o empréstimo, se você tem margem, se você é BPC Loas, tem margem pra fazer, BPC Loas também pode fazer o cartão consignado, está liberado pra todos do BPC Loas. Basta clicar aqui no link, aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e nós teremos o maior prazer em te atender, tá bom? Agora, eu peço pra que você compartilhe esse vídeo, mande as informações ao maior número de pessoas possível, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, ok? Muito obrigada, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!